A MEDITAÇÃO Olá, bem-vindos. Temos um passarinho hoje para nos alegrar. Eu estou já assumado ele, faz tempo que está aí cantando. Vamos bater mais um papinho sobre meditação. É bastante coisa sobre meditação, é bastante coisa. Mas, o título do vídeo que eu gostaria de trazer hoje, o assunto que eu gostaria de trazer, é essa questão do medo na meditação, ou da meditação, ou das técnicas, ou o medo a respeito do resultado da meditação. Eu penso que é um medo bem ocidental, né? Já que a meditação, ela vem com as técnicas do Oriente, da Índia principalmente. Mas a meditação, os estados meditativos, são um patrimônio da humanidade. É uma característica do ser humano. Todas as épocas, houveram esses estados, seja de forma bem organizada, bem mapeada, bem descrita, seja de forma espontânea. O grande medo que nós, ocidentais, temos da meditação, é que essa técnica, essa prática, vai nos levar para um estado indefinido, meio vago, como se a gente fosse ficar, meio que boiando, meio que planando, né? Numa nuvenzinha branca, no céu, falando gugudadá, com aquele ar meio distante, meio desfocado, meio desconectado da realidade. Ou seja, de tanto você praticar a técnica, você se desconecta da realidade, e você vai para um mundo paralelo, onde tudo são flores, onde tudo está tudo muito bem, muito legal. Se tem um acidente, ah, que legal. Se não tem, que legal também. Se o mundo acaba, ótimo. Se o mundo não acaba, ótimo também. Então, está inserido dentro, talvez até de um inconsciente coletivo, de nós, ocidentais, esse medo de que mexer com a mente, mexer com esses estados da mente, aprofundar essas coisas, nos desconecta da realidade, e nos coloca num mundo paralelo, que a gente fica ali, com aquele ar de bobo, babando um pouquinho, achando que tudo está muito bom, tudo está muito bom. Podemos pensar que, realmente, esse medo tem uma razão. Esse medo procede. Certo? Há um fundo de razão nisso aí. À medida que você se dedica seriamente à meditação. Não, seriamente não. Seriamente fica para a segunda opção. Mas, à medida que você se dedica para a meditação, que você busca técnicas, que você coloca em prática isso, e que você avança com a meditação e com os estados meditativos, naturalmente, você vai se desconectar do mundo material. Você vai se desconectar desse mundo consumista, dessas emoções turbulentas, dessas paixões arrebatadoras, desse sofrimento clamidoso que nos invade. e você vai assumindo gradualmente uma postura mais serena, mais tranquila frente a todas essas coisas. Você muda a sua maneira de ver essas coisas. Se você não for muito bem orientado, se você não buscar realmente uma informação mais precisa, mais verdadeira, sobre as técnicas meditativas, sobre a meditação, você se perde. E aí o medo ocidental tem toda a razão de ser. Você realmente se perde em alguns estágios da meditação, em algumas etapas, você acha que aquilo ali é o topo, que aquilo ali é o supra-sumo, e você faz o possível para se deslocar para aquele estado e ficar naquele estado. Lá naquele estado você está seguro, você está tranquilo, você se sente bem. Quando você volta para essa realidade, ah, que realidade chata, né? Que realidade mais mesquinha, mais sem sal, sem sabor. Não, isso aqui não serve. Eu preciso voltar lá para o meu estado meditativo, para o meu reduto, para a minha reduma. Então, quando a meditação não recebe a devida atenção, quando você não acrescenta a ela informações, pesquisa, conhecimentos, você se perde em algumas etapas. Etapas muito custosas, etapas muito satisfatórias, né? Enquanto você está naquele estado, tudo parece legal, tudo parece fantástico. Então, a gente se joga para esse estado e a gente se desconecta da realidade. E aí não se importa mais com família, não se importa mais com trabalho, com emprego, com mais nada. O que é importante é conseguir reproduzir aquele estado e se manter naquele estado o máximo de tempo possível, porque lá eu sou feliz, lá eu estou bem, lá eu estou em uma comunhão divina e aqui é chato. Dia a dia é uma chatice só. Não. Então, existe essa perspectiva, existe esse perigo, existe esse momento. Algumas pessoas podem passar a vida inteira nesse estado, cada vez mais desconectadas da realidade. Mas esse não é o fim da meditação. Essa etapa não é a etapa final da meditação. Eu digo que a meditação, eu insisto que meditação não tem objetivo, mas esse não é o objetivo da meditação. Você se desconecta das coisas que você vá para um lugar, para um paraíso seu particular, quando você fica em um estado de atitude, lá tranquilo e sereno, flanando numa nuvenzinha branca, num céu azul, com uma musiquinha de fundo. Não. Por mais que isso seja interessante da gente experimentar, por mais que isso seja importante você chegar num estado desses, ele não é o final de tudo. E esse perigo é muito grande quando você não tem uma orientação, quando você não busca o conhecimento, quando você não busca fontes corretas de informação sobre a meditação e sobre as técnicas meditativas. quando você usa a técnica meditativa como uma fuga da realidade, porque o mundo é chato, o mundo é sujo, frio e fedorento, e você não quer viver nesse mundo, você acha que você merece uma coisa melhor, e você foge para esse estado que você consegue alcançar. quando você recebe uma orientação, seja de um guru, seja de um meditador mais experiente, seja através de livros, através de vídeos, através de contato com pessoas que foram adiante na meditação, quando você busca informações, principalmente da Índia, que nos oferece muitos, muitos mapas, muitos mapas interessantes, não só da Índia, Tiberte, Japão, China, ocidente também, hoje em dia, ocidente 2017, ocidente já produziu muita informação importante sobre meditação. Mas quando você busca essa informação séria, quando você se dedica a isso conscientemente, você não vai parar nesses estágios intermediários, você vai experimentar, você vai se beneficiar deles, mas você sabe que aquilo ali não é o final da jornada. E a sua visão da realidade muda. A vida aqui não é chata. A vida aqui, o planeta aqui não é sujo, frio, infiduento, cheio de sofrimento. Não. A Terra não é uma prisão. A sua visão da realidade muda. Você realmente adquire uma serenidade que te afasta desse burburinho intenso, que te afasta desse consumismo louco que a gente vive, dessa competitividade sem sentido. E você começa a entender as coisas dessa outra perspectiva com uma amplitude muito maior. aí você se desconecta dessa realidade. Mas essa realidade, você não fica julgando que essa realidade de competição, de consumismo é ruim, é esse e aquilo. Não. Você entende essa realidade. Você entende essa realidade e você entende os seres que participam dela. Mas você opta por não participar, por não comungar desse tipo de coisa. E você constrói para você. E você constrói para você, você busca uma realidade que não seja fantasia, que não seja flanar em uma nuvenzinha branca no céu azul. Você busca uma realidade mais palpável, que traga, no sentido de completitude maior. Você não cai no mito do herói de querer salvar o mundo. Você não cai no mito do herói de querer salvar o planeta, transformar o planeta de prisão em paraíso. Não. Você adquire uma consciência maior, uma perspectiva, uma visão de realidade totalmente diferente. E você não vai ficar desconectado, você não vai virar uma ameba, né, uma gosma caminhando por aí. Não. Você vai continuar atuando no planeta, vivendo no planeta de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. À medida que você avança na técnica meditativa, à medida que você avança nesses estados de consciência, você vai continuar aproveitando o que o planeta tem de bom, colaborando com o planeta, compartilhando seu bem-estar com o planeta, ajudando direta ou indiretamente as pessoas. Mas com uma visão totalmente diferente. E aí, aquele medo não procede. Não procede. Porque você percebe ele, você olha para o medo, você entende as razões dele e você não julga aquele medo. Essa estrada, essa jornada que a gente vai seguindo com a meditação, ela não é uma jornada fácil nem difícil. Mas isso é uma perspectiva que você adquire depois. No começo. No começo exigente. Porque a gente se condiciona por muitos anos a viver num mundo material e de acordo com a ordem que existe nesse mundo material. Então, para você se soltar disso e produzir alguma coisa interna, em termos de consciência, exige disciplina. Exige dedicação. Exige empenho. E à medida que você não tem esse empenho, que você não tem essa disciplina, você tem uma ideia do quanto você está grudado nessa realidade. O que não é boa ou ruim, é uma realidade. Mas é importante que tenha essa necessidade de empenho e dedicação. Porque se a coisa for muito fácil, muito simples, a gente não embarca nela. A gente não se diverte com ela o suficiente. A gente começa e desiste. Mas ela também não pode ser tão complexa, tão difícil, que você não vai adiante. Agora, esse ritmo é de cada um. Esse ritmo é de cada um. Esse empenho, essa dedicação é de cada pessoa. Interessante. Nós somos quase oito bilhões. E há um mapa disso. Mas a vivência pessoal, ela consegue ser particular de cada um. O medo. Você só vai perder o medo experimentando. Se mantendo fiel, se mantendo fiel, buscando um mapa que te oriente ao longo do caminho. Mas o medo vai estar presente por muito tempo ainda. E muitas pessoas vão olhar para os meditadores como... O que o cara está fazendo? Ele está perdendo. Ele está jogando a vida dele fora. Essa visão das pessoas impacta muito na gente. E se você for muito suscetível a essa visão externa dos outros, a sua jornada vai ficar complicada. Divertida, na verdade. Divertida, na verdade. Então, pessoal, existe esse medo. Existe esse risco. Existe. Não é algo que você possa desconsiderar. Não é. Mas, a partir do momento que você tem uma orientação correta, você tem uma dedicação correta, você consegue passar por essa fase, e passar por esses, digamos, perigos, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito produtiva, aproveitando cada um desses momentos. Legal? Gratidão, então. Até a próxima.